Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal de gringa doida. Se você ama do Brasil e ama da gringa, por favor se inscreve no canal e clique na sina se você quer. Tem alerto de novo vídeo, né? Eu tenho novo vídeo toda semana, então você vai gostar, tá? Então, hoje eu quero falar sobre cinco hábitos de brasileiros, cinco coisas que brasileiras fazem que americanos ou estrangeiros acham que é um pouco estranho. Então vamos começar, tá? A primeira coisa é beijo. É beijando quando você conhece uma pessoa pela primeira vez, ou só encontra com uma pessoa, você fala, oi, tudo bem? Beijo, beijo. Um, só um beijo. Na bochecha, né? Isso é um pouco estranho pra estrangeiros, especialmente americanos, eu acho, porque não é tão tocando aqui, não é tão agradável, não é tão fisical. Então aqui você vai não gostar disso. Você vai dar a mão, oi, meu nome é babababá, né? Você dá a mão, não beijo. Se você dá beijo aqui, você vai ser com a polícia, né? Não é bom. Mas atualmente eu gosto disso. Quando eu volto aqui, estou abraçando, beijando todo mundo e é um pouco estranho, mas eu gosto disso, né? Ponto dois. Esse eu acho é muito estranho que brasileiros fazem isso, gente. Prepara você, prepara-se. Vitamina de abacate com açúcar. Vitamina de abacate. Abacate com açúcar. Quê? Abacate? Não é doce? É salgado? É salgado? Salgado? Sim. Salgado? É salgado. Você tem abacate nas saladas? Você tem abacate na comida japonesa? Mas você tem abacate com açúcar na vitamina? Eu acho que não. Não. Eu não gosto disso. Isso é muito estranho, brasileiros. Para com isso, tá? Ponto três. É mais alguma coisa sobre comida. Eu achei que foi um pouco estranho, mas atualmente, de verdade, realmente, eu tinha um tempo na minha vida quando eu estava fazendo isso também. Ok. Você tá pronto pra isso? Quando você põe ketchup na pizza? Ketchup na pizza. Americanos vão achar que é muito estranho, né? Porque ketchup na pizza? Pizza tem molho. Pizza tem molho vermelho, mas vocês gostam de pôr um pouco de ketchup. Agora eu não faço isso. Num tempo, meu marido estava gostando de fazer ketchup na pizza. Ele falou comigo sobre isso. Eu vi ele fazendo isso e eu tentei e eu gostei. Foi muito bom. Mas agora eu não faço isso. Eu não faço isso. Eu faço com certeza óleo. Óleo na pizza é delícia. Mua, mua, perfeição, gente. Mas em geral, se você faz ketchup na pizza, tudo bem comigo. Mas talvez é estranho pra outros americanos. Talvez. Número quatro. Ou quarteira coisa que americanos talvez achem que é estranho, que brasileiros fazem. Faz sentido, gente. É quando você está no parada de gasolina, quando você está com um tanque vazio, não sei essas palavras, mas você precisa de mais gasolina. Aqui nos Estados Unidos, você vai no estacionamento de gasolina e você sair no carro e faz o gasolina sozinho, né? Mas no Brasil, você tem uma pessoa no estacionamento quem vai dar gasolina. Quem vai dar gasolina pra você e no seu carro. Tem um homem ou talvez uma mulher, mas nunca vi. Mas tem uma pessoa fazendo isso com a gasolina. Faz sentido, gente. Mas acho que só é diferente. Eu não acho que é estranho, mas é diferente. Aqui você precisa de fazer sozinho. Mas lá tem uma pessoa. É um trabalho, né? Então tá. E finalmente, ponto cinco. Esse ponto eu adoro. No Brasil, todas as famílias têm um grupo do WhatsApp. Quê? Eu adoro isso. E toda, todo dia, todo mundo está falando. Oi, bom dia, bom dia. Ah, olha aqui. Esse prato eu fiz. Você quer encontrar comigo mais tarde? Ah, tudo bem com você? Todo dia, toda hora, todo mundo está falando no grupo do WhatsApp da família. Eu adoro isso. É muito brasileiro. E é muito lindo. É muito, muito sobre família. Sobre essa juntade. Esse, nós estamos juntos, vamos falar, né? Aqui, ninguém usa o WhatsApp. Eu acho que é mais popular agora, mas é mais internacional. Não é muito doméstico aqui. Não é muito Estados Unidos aqui. Então, não tem grupos de mensagem em geral com família. Não é... Eu tenho um grupo com meus pais, mas eu não tenho um grupo com meus pais. Meu irmão, minha irmã, minha tia, minha tia, meu sobrinho, minha prima, todas as famílias. Meu avô, minha avô. Todas as pessoas estão no grupo de WhatsApp do Brasil. Eu adoro isso. É muito, 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 muito lindo, gente. Eu adoro isso. Então, só isso. Cinco pontos que talvez americanos acham que é estranho. Que brasileiros fazem. Se você gostou desse vídeo, por favor, me dá uma disso. Um, 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 positiva. E se inscreve no canal. E eu vou te ver na próxima semana, tá? Saudades de vocês. Espero que vocês estão bons e ficando em casa e ficando segura, por favor. Beijo, beijo, tchau. Até logo, gente. Tchau.